E aí galerinha batuta, beleza? Nos embalos da Paris Roubaix 2021, nós vamos falar hoje das Gravel. É, na verdade nós tivemos amigos aí que eles nos perguntaram por que que os ciclistas profissionais não usam ou usaram as Gravel nos pavés complicadíssimos, principalmente em lameados por causa da chuva este ano ali na Paris Roubaix. Então por que não usaram? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre as Gravel, por que você deve comprar a Gravel e qual comprar. Este é um detalhe bem bacana, de repente você está querendo um pouco mais de informações sobre a Gravel ou de repente você quer montar a sua, você está querendo comprar um quadro para montar a sua Gravel aí, botar o seu estilo, as suas características na sua bike. Então preste muita atenção no vídeo de hoje que a gente vai falar exatamente disso, tá ligado? Então antes de mais nada venha aqui, se inscreva no canal Pedalares. É, se inscreva no canal Pedalares, é claro, não se esqueça também já de deixar o seu joinha aí para você, dizer para o YouTube que você está curtindo o conteúdo que nós da Pedalares estamos passando para você, óbvio, mas também vai lá, aciona o sininho para você não perder as nossas atualizações, beleza? Mas vem aqui também, nos siga, arroba Pedalares, nos siga no Instagram, pois nós fazemos conteúdos diferenciados, exclusivos, curtinhos, desde vídeos a mensagens escritas, a informações escritas do mundo do ciclismo. Você curte aí o que está acontecendo no mundo da bike? Então vem aqui, arroba Pedalares lá no Instagram, beleza? Compartilhe com seus amigos, manda o canal Pedalares aí porque a gente está chegando nos 50, 50 mil inscritos. Bacana demais, beleza? Por que você deve comprar uma Gravel? É, algumas razões bem interessantes, muitos amigos, perguntaram por que os ciclistas profissionais não usaram, mas obviamente nós estamos muito longe do mundo competitivo e nós vamos passar algumas dicas bem bacanas para você que está querendo uma bike diferenciada, tá? Aqui em cima vão passar alguns cards que vai complementar o conteúdo que nós estamos passando hoje, porque nós já fizemos vídeos anteriores dando também segmento a esse mesmo conteúdo. Bacana? Se você quer uma bicicleta com uma pegada mais suave, mais ágil, mais rápida em todo o terreno, desde asfalto a estrada de chão, a Gravel pode ser um caminho bem bacana. Agora você está querendo uma bike divertida, extremamente divertida? Então vai lá, lance a mão de uma Gravel. Comprar uma Gravel realmente é um fato bacana, porque é uma bicicleta muito ágil, muito equilibrada e obviamente muito divertida para todo tipo de terreno. Extremamente confortável, falei anteriormente, a Gravel está muito mais, a pegada da Gravel, a sensação da Gravel está muito mais direcionada, relacionada com uma bicicleta, montando bike, do que com uma road bike, né? Aquele pedal despojado, uma geometria mais descontraída. Isso é algo bacana, coisa que a gente curte, que é o tal do pedal for fun, ou seja, diversão total. Mas qual Gravel? Comprar. Nós andamos pesquisando, é óbvio que infelizmente no mercado da bicicleta está faltando tudo, já falamos sobre isso também. Algumas marcas colocaram algumas bicicletas, as gringas não chegam no Brasil e as nacionais tentam fazer alguma coisa. Bom, e dentre as marcas nacionais, uma marca me chamou atenção, me chama atenção pela qualidade do seu produto. Então, se você está pensando em comprar uma Gravel ou se você está pensando em comprar um quadro, fique ligado que eu vou passar alguns detalhes. A Soul lançou uma edição limitada do seu modelo Gravel Spray, isso, com o novíssimo exclusivo grupo Campagnolo E-Kar de 13 velocidades. Os italianos são realmente fabulosos. Colocaram nesse grupo, o E-Kar, todas as tecnologias e qualidades de materiais que colocam os seus grupos de Road de alto desempenho, tal como o Record e o Super Record, porque usaram fibra de carbono, usaram titânio, aços, ligas metálicas inoxidáveis de alto alto desempenho, ligas de alumínio também de qualidade máxima. Então, é realmente fabulosa. E a Soul colocou dois modelos no mercado com esse grupo, edições limitadas, com o grupo E-Kar. Uma com uma roda Red Zone, a Fulcrum Red Zone 500, que é uma roda mais leve, uma bicicleta top. Mas antes de nós falarmos dessa roda, a gente tem que entender que a Soul mandou muito bem porque ela utiliza na construção do quadro o alumínio aeroespacial da Liga X6. Bom, isso é muito importante a gente saber que nem todos os alumínios são iguais, assim como nem todos os carbonos são iguais, assim que nem todos os processos de fabricação são iguais. Entretanto, a Soul mandou muito bem com a utilização do alumínio X6, porque esse alumínio recebe adição de outros elementos muito bacanas, raros, caros, que vão deixar essa liga muito mais nobre, tal como titânio, vanádio e manganês. Então, isso aí deixou um tubo ou os tubos do quadro da Soul Spray muito mais leves. Além de mais, você tem a tecnologia Triple Button, nós já falamos sobre isso, essa tecnologia de tripla espessura deixa os tubos mais leves, resistentes em vários pontos. Por quê? Onde o quadro tem a solda, os tubos são mais espessos e no meio do tubo ele é mais fino, para deixar a bicicleta mais leve. Obviamente, muito mais resistente com a tecnologia do alumínio X6. Só para você ter ideia, esse alumínio X6, ele é 50% mais rígido do que os alumínios tradicionais e 30% melhor no caso da elasticidade. Então, é uma liga muito bacana, obviamente mais cara, mas você está comprando um produto de qualidade. Só para você ter ideia, o kit Frame 7, ele é tão leve quanto um quadro em fibra de carbono. Então, presta atenção nesse detalhe. Nos modelos da edição limitada, a Soul colocou também a adição do grupo, do garfo, melhor dizendo, em fibra de carbono. Então, você tem um melhor quadro, imagina com alumínio X6, com a tecnologia Smooth Welding, que são aquelas soldas lixadas para dar acabamento da perfeição e realmente saber que você está levando um produto de excelente qualidade. Esse processo do Smooth Welding é tão interessante que a maioria das pessoas vai olhar para a sua bicicleta e vai falar que não é um quadro em alumínio, é um quadro em fibra de carbono devido a essa qualidade impecável. Algumas bicicletas, se você não sabe, no passado utilizavam essas tecnologias. Uma delas era Kenondeio quando era produzida nos Estados Unidos, mas é um processo caro, demorado, moroso e por isso, hoje não usam mais. Bom, a Soul mandou muito bem, tanto que o quadro recebe garantia vitalícia, isso é outra coisa bem interessante, sabendo também que tem a tecnologia de hidroformagem. Freios flat mount, cabeçote tapered, uma geometria bacanésima, eixo passante nas duas rodas, edição limitada, a Soul Spray é uma edição realmente limitada. Falando desse grupo aí, ele é fabuloso, o único grupo do mercado com 13 velocidades, uma coroa só de 40 dentes e 13 velocidades atrás. Isso é bem bacana. No modelo com a melhor roda, com a Rapid Head 500, você vai receber essa bicicleta por R$ 23.990, R$ 23.990. Existe um outro modelo de roda, que é a Rapid Head 900, sai um pouco mais barato, R$ 22.490. Meu ponto de vista, já que você chegou até aqui e tem essa condição para lançar o Mondabay, vai com a Rapid 500, que é uma roda mais leve, uma roda mais eficiente. Tanto que o peso dessa bicicleta chega aí a absurdos 9,8 kg do tamanho M com a Rapid 500. Beleza? Fiquem muito atentos a isso, é um grupo bacanésimo, exclusivíssimo, exclusivíssimo. Se você está achando essa bicicleta cara, R$ 23.990, presta atenção. Dá uma zapiada aí no Google, vai no Google, digita aí Campanholo Ecar 2021-22, para você ter ideia quanto esse grupo vale aqui no Brasil, quanto estão pedindo, essa distribuidora da Campanholo pede para a venda para a pessoa física aqui no Brasil. Só para te dar uma dica, esse grupo completo custa R$ 18.800, R$ 18.800, somente o grupo. E a Soul está pedindo R$ 23.990 na bike montada. Então é bacana, sabendo que você vai ter aí também o 5% do valor da bicicleta na Soul Points, 5% mais pontos, R$ 1.1, você vai ter aí o upgrade bacana, já que você vai receber também um cilincelitário em titânio. Bacanésimo. Mas, poxa vida, Jair, o senhor não tem essa grana toda para comprar uma edição limitada, a Soul Spray, eu gostaria de comprar uma Soul, uma Gravel, mas eu estou com uma grana limitada. Eu tenho condições? Claro, claro, inclusive a Soul tem a Spray Apex 111, um grupo SRAM Apex 111, com quadro alumínio, garfo também alumínio X6, que vai sair aí por R$ 7.897. Aqui embaixo na descrição do vídeo, nós vamos passar todos os links para você clicar, ir lá e comprar, sabendo que você vai ter aí também Soul Point, 5% transferido do valor da bicicleta, nos pontos para você fazer upgrade. Aí você vai me perguntar, tá, Jair, se você falou lá no início que você tem a condição, vai passar para a gente, que poderia ter um quadro, já que eu tenho as peças em casa e montar uma Gravel ou uma Clunker, né? Por que Clunker? Bom, a Soul também disponibiliza o quadro e garfo, o frame set da Soul Spray, para você, que você que está afim de montar uma bicicleta, tá? A partir de R$ 1.462, você vai poder comprar um kit frame set, quadro e garfo, para você montar a sua Gravel. Por que que eu falei Clunker? Na verdade, se nós falarmos que as Gravel tem um guidão parecido com a das Gold, mas não é tão parecido, porque o Drop-Op é de 25mm, a pegada baixa é um pouco mais aberta, enfim, mas você não tem a grana, não está querendo trocar os seus passadores da Mountain Bike, já que você está migrando das peças de uma Mountain Bike, tentando fazer uma Gravel, vai manter um guidão reto. Isso que nós damos o nome de Clunker, foi assim que as Mountain Bikes foram criadas no final da década de 60. Então, você pode montar uma Gravel, comprando o quadro também no site da Soul, e você também pode montar uma Clunker, mantendo o guidão reto. Bacana? É isso aí, espero poder ter ajudado. Hoje a Soul manda muito bem, com pintura personalizada, garantia vitalícia, e mandou otimamente bem, com a escolha desse excelente, para te dizer a verdade, excepcional, grupo Campanholo E-Card 13 Velocidade. Se você está querendo uma edição realmente limitada, limitada, se você está querendo uma Gravel bacanésima, vai lá, compra essa Gravel, a top de linha 23.990, vai no site da Soul, recolhe os seus pontos, que você vai se dar muito bem. Sabendo que o peso dessa bicicleta, mesmo com quadro de alumínio, ele é até mais leve do que a maioria das Gravel em fibra de carbono no mercado. Estou falando ainda que são Gravel de marca renomada, marcas gringas. Aqui no Brasil nem se fala, né? Bom, é isso aí, espero poder ter ajudado. Se você está querendo uma bicicleta bacana, para desafiar todos os seus limites, para pedalar com o máximo da alegria, for fun total, não se monte uma Gravel, compra uma Gravel, que você vai ficar muito bem servido. Uma bike para asfalto, uma bike para as estradas de chão, e você vai ter muita diversão aí, estampada no rosto. É isso aí, venha aqui embaixo, se inscreva no canal Pedalares, se inscreva no canal Pedalares, é óbvio, temos muitas informações para você, porque aqui é de ciclista para ciclista, nós temos muitas informações bacanas. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, e é isso aí, bora pedalar, final de semana está começando, e é por aí que o bagulho vai ficar. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho